Filma aí, hoje eu quero agradecer o meu amigo Vasso aqui, porque eu vou nos acampamentos quando o Vasso não está, o churrasco não é o mesmo sabor, hoje aqui graças a Deus ele pode vir, a gente está viajando junto aqui, e o dia que alguém tiver o privilégio de saborear o churrasco que o Vasso faz é único, não existe igual, eu acho um churrasco mas eu não chego nem nos pés do churrasco que tu faz, obrigado, obrigado Cebola, obrigado pelo elogio, não é elogio, é a realidade isso aqui, muito obrigado